E aí, pessoas? Bom, bem, no meu vídeo de hoje eu vou finalmente comprar meu conjunto X99, plataforma LGA2011-3. A gente sabe que estamos com muitos problemas em relação a importar tanto de atraso quanto de valor dos produtos, mas eu sou produtor de conteúdo, eu preciso trazer coisas novas para vocês e também tenho curiosidade nessa plataforma, então eu resolvi arriscar e comprar. Muitas pessoas estão pedindo essa plataforma, eu também tenho interesse, então eu vou fazer hoje a compra e mostrar alguns truques e dicas para vocês nesse processo todo. Nesse vídeo eu vou falar muito sobre cashback, tanto do Medios quanto do Rakuten, mas um deles que existe também é do eBanks Go. Como vocês podem ver, eu recebi um convite, eles aprovaram ontem, dia 29, então eu ia comprar através disso, mas eu lembrei que é um cartão pré-pago, então eu teria que colocar crédito para depois ainda fazer todo o processamento, o que demorar, eu não sei como que vai ser o dia de amanhã em relação ao dólar, por isso eu não vou usar o eBanks Go, mas se você tiver aí, use porque também dá um cashback no AliExpress. Falando em dólar, estou fazendo essa compra aqui dia 30 do 4 e o dólar está 5,45, ontem estava 5,32, eu achei que ia baixar um pouco mais, mas na verdade fez, foi aumentar, eu estou com medo de chegar a 5,60, 5,70, não tem como saber, por isso que eu vou comprar hoje mesmo. Se amanhã baixar, você vai rir de mim, mas se amanhã aumentar, você vai achar que eu fiz bem, então é uma coisa mesmo que não tem como prever, vou arriscar e comprar hoje. Primeiramente, aqui no AliExpress, eu vou mostrar o maior truque do vídeo de todos, já desde o começo, que é aquela cupom mania, uma maquininha de dinheiro. Vou mostrar aqui no próprio navegador, eu consegui molar para vocês como se fosse um celular, você só precisa vir aqui no aplicativo no caso e clicar em jogar, você vai ter que apertar aqui no centrozinho ali onde está escrito clique. Muitas vezes, vai ter que ficar apertando durante 10 segundos, no seu celular é mais fácil, estou fazendo aqui no computador porque meu celular está com problema na película, então de qualquer forma seria o mesmo resultado no computador e também no celular. Então, eu fiquei ali na média lá, ganhei um total de R$5, você poderia ter conseguido até R$20, mas eu consegui R$5,60 de desconto, só que não é só isso que você consegue. Além disso, você pode convidar mais 3 pessoas, 3 usuários, 3 amigos para que eles ganhem também e cada um pode ganhar ali até uns R$23, salvo engano. Então, o que eu vou fazer agora é convidar outras 3 contas. Eu devo lembrar a você que não fique testando muito isso porque eu fui testar na curiosidade, mesmo que eu não comprei nada, fui testar, fui testar e acabou que uma pessoa que eu estava convidando muito agora nem está aparecendo mais para mim como convidado, mesmo que use meu link. Então, se você vai usar isso aqui, eu recomendo que você use no dia que você vai comprar, não fique jogando muito porque para mim pelo menos não deu certo, acabei perdendo uma pessoa aí. E voltando aqui já, consegui as 3 pessoas para receber o desconto, no máximo era R$91,39 e eu consegui R$73,97. Então, fiquei desfalcado, deveria ter conseguido mais, cerca de R$16,00, R$17,00 a mais, mas eu vou usar o que eu consegui hoje mesmo, vou clicar aqui em pegar cupom porque eu vou fazer essa compra hoje mesmo. Então, eu consegui R$74,00 em cupons. Sobre os kits em si, existem vários kits na AliExpress, tem esse aqui com a placa-mãe Machnist, mais 16GB de RAM em Dual Channel. Tem esse aqui também que é mais caro, de R$1.050,00, porque ele está com a placa-mãe um pouco melhor, pelo menos eu acho um pouco melhor, mas um é R$5,2640, vai ser um 3, por isso é mais caro. E também esse aqui, que é um kit parecido com o primeiro, mas tem um placa-mãe diferente da Atermiter, que também está mais caro, R$833,00, enquanto o outro está bem mais barato, e também tem R$7,00 de diferença de frete. Veja aqui que é R$90,00 de frete e R$759,00. Portanto, é esse o kit que eu vou escolher, placa-mãe X99, eu acho que é da Machnist, um S5-2620 versão 3, mais 16GB de RAM Dual Channel. Infelizmente, vai ter que ser Dual Channel, eu queria trazer um Quadro Channel para mostrar o resultado, mas vai ser isso mesmo, até porque eu acho que muitas pessoas vão fazer compra desse kit aqui, e aí todo mundo vai ficar se interessado em vídeos sobre ele, então pode acabar sendo uma boa comprar ele aqui. E agora, voltando a falar sobre o cashback, eu vou ativar aqui o cashback do Rakuten, que oferece 2,75% de cashback no AliExpress, isso aqui, para quem tem cartão internacional, é muito bom. Se você puder comprar e puder usar meu link, vai ser muito bom, eu fico agradecido, porque aí você vai conseguir um cashback maior, e eu também. O cashback do Rakuten acontece a cada 3 meses, e o próximo é agora dia 15 de maio. Vou partir agora para o carrinho, e mostrar para vocês agora como é que está saindo os descontos. Então está saindo ali R$ 763,00, com R$ 85,00 de desconto. Por que os R$ 85,00? Porque a Restore também está oferecendo R$ 11,43,00 de desconto, você pode pegar ali também com eles, que aí vai ter um valorzinho a mais, né? Para mim foi então R$ 85,00. Se você tivesse conseguido, por exemplo, R$ 91,00, ia conseguir então cerca de R$ 102,00 de desconto. Um desconto bem vantajoso, até por conta da crise que a gente tem hoje. Para mim ficou dessa forma aqui, R$ 11,00 da Restore, mais R$ 73,00 do cupom Mania. Vou comprar dessa forma aqui mesmo, mas tem mais um truque além desse. E o que eu vou fazer agora é mudar a moeda corrente de real para dólar. Você também consegue um desconto um pouquinho maior através disso, porque você vai acabar comprando com base no dólar e o dólar tende a ser mais baixo na transação. Por algum motivo isso acontece no AliExpress. Então, no meu caso, o conjunto deu R$ 133,73. Lembrando também que vai ter o IOF, mas acaba sendo vantajoso. Vamos lá, que depois eu mostro para vocês o resultado final. Aqui já estou com a página de pedido, para que vocês vejam. Está quase tudo certo. Mas você pode clicar ali naquela mensagem e escrever uma linda mensagem para o seu vendedor. Você pode escrever ou não pedindo que ele cuide bem do seu produto. Isso aqui vai de cada pessoa. Você escolhe se vai escrever ou não. Não é obrigatório. Após ter escrito, já ter visto se o seu endereço está certo, já ter visto se o seu CPF está certo, lembre-se sempre de colocar o seu CPF na compra. Agora, você pode também escolher se você vai fazer um parcelamento. A maioria das lojas aceita parcelamento. E após isso, após fazer todas as suas decisões, eu vou também finalizar o pedido. Claro que não vou mostrar para vocês o código, né? Já vou colocar aqui na parte de processamento. E está aqui o pagamento realizado. Ganhei ainda um cupom de R$ 2,00 no AliExpress SELECT, que eu não gosto muito porque é produto deselecionado, então não posso usar na loja toda. Mas está aí, talvez eu use alguma hora, algum dia. O que importa mesmo é conseguir desconto no cupom Mania. Bem, e aqui eu voltei ao carrinho. Como vocês podem ver, agora já está assim os descontos. E vocês conseguem ver o valor que ficaria, né? Ficaria cerca de R$ 848,00 sem desconto algum, já considerando o frete. E vou colocar para vocês o valor que eu paguei, segundo o meu cartão, que foi de R$ 754,00. Um total ali de R$ 94,00 de desconto, que eu consegui através desses pequenos truques que vocês viram aí. Lembrando também que poderia ter sido um pouco maior desconto, caso eu tivesse conseguido mais dinheiro no cupom Mania, e também caso eu tivesse utilizado o Ebanks Go. E se você não tiver esse cartão internacional e tudo mais, vai comprar via boleto, também você pode utilizar o Melius, que também dá desconto de 2,4% de volta no AliExpress. Eu também, no vídeo do Rakuten, falo sobre o Melius. Também tem um código para vocês, caso você queira fazer cadastro lá e fazer uma compra, eu vou ganhar e você também vai ganhar. Isso ajuda todo mundo. E finalmente eu vou fazer o calculo aqui de quanto ficou o cashback do Rakuten, caso caia tudo certinho, às vezes deu algum problema, mas basicamente ficou assim. R$ 750,00 da compra, mais 2,4% de cashback, o que deu R$ 18,00 de cashback. Não é muito alto, mas agora sim eu consegui R$ 100,00 de desconto no meu pedido X99. Isso, se tiver caído certo no Rakuten, espero que sim. E caso você faça também uma compra, eu uso o meu link, você vai ganhar um cashback maior, eu também vou ganhar um cashback maior, já agora no dia 15. Depois do dia 15 de maio, aí só daqui a 3 meses. Então, se você quiser fazer a compra, corre lá, usa o Rakuten, nós dois vamos ganhar. Outra coisa que eu devo falar para vocês é que produtos como placas-mães e placas de vídeo, desde o ano passado, ali em dezembro, elas estão correndo o risco de ser retaxadas. Então, caso você vá comprar, lembre-se de ter ali pelo menos R$ 150,00, R$ 200,00 para pagar essas taxas. E se você for de Minas Gerais, eu acho que é também do Rio Grande do Sul, vocês também correm o risco de pagar uma taxa de ICMS que é muito alta. Então, lembre-se desse risco na hora de comprar produtos caros do AliExpress. E fora as taxas, também estamos tendo caos nas importações, produtos estão demorando demais para chegar e quando chegam, demora demais para sair da alfândega. Então, está enrolado mesmo. Eu acredito que esse produto vai chegar só daqui a 2, 3 meses. Eu espero que antes, mas vou estar aqui 2 meses para ficar já sem esperar muito, sem esperanças. Então, se você também vai comprar e não quer uma coisa demorada, nem compra porque você vai passar raiva. E é isso, acabei de fazer a compra. Agora, estou esperando a confirmação da loja para ver se vocês vão ver tudo certinho. Eu espero que sim, espero que não dê nenhum problema. Nunca tive problema com a ReStore. Espero que não seja a primeira vez. E lembrando também que está acontecendo uma rifa de um RX 470 no canal. Essa rifa é um crowdfunding para conseguir uma placa de vídeo melhor. Caso você queira ajudar, é R$10,00 cada cupom. Mas, por hoje é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau. E aí